Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. A violência política contra mulheres tem crescido na medida em que aumentam as oportunidades de participação feminina nos diversos campos da política. Embora não haja estatísticas oficiais sobre o tema, esse tipo de violência se acirra em anos eleitorais. Vale lembrar que em 2021 entrou em vigor a primeira legislação específica de combate à violência política contra mulheres. A nova legislação estabelece normas para prevenir, reprimir e combater essa forma de violência, tanto durante o período eleitoral como no exercício de direitos políticos e funções públicas. Empenhada em ampliar o número de mulheres na política, a bancada feminina na Câmara tem promovido uma série de eventos para debater o assunto e está lançando uma campanha, além de curso e cartilha, intitulados Mais Mulheres na Política. E quem vai conversar sobre o tema nesta edição do Elas Pautam são as deputadas Rosana Valle, do PL de São Paulo, e Lisiane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Bem-vindas deputadas, obrigada por atender o nosso convite. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu gostaria de compartilhar o depoimento de uma advogada que é especialista em violência de gênero e fraudes financeiras. É a Maíra Vieira Dias. Sim, a violência política de gênero existe. Nas eleições de 2020, a cada dois dias, uma mulher sofreu violência política, independente do partido ou orientação política, sejam elas de direita ou de esquerda. Basta ousar ir contra a palavra do homem político. E a violência política continua após a mulher ser eleita. O crime eleitoral de violência política de gênero está previsto no artigo 326b do Código Eleitoral. E assim como a lei 14.192 de 2021, foram passos importantes para dar início ao fim da violência política contra a mulher. Assédio, constrangimento, humilhação, perseguição ou ameaça, fora ou dentro do meio virtual, com a intenção de impedir ou dificultar a campanha eleitoral ou o mandato efetivo de uma mulher, com menospreza ou discriminação em relação ao seu gênero, cor, raça ou etnia. Mais do que punir todas essas ações, tem o poder de incentivar a criação de uma nova cultura, na qual não se admita mais a discriminação, a hostilidade, entre outras posturas depreciativas e violentas dirigidas às mulheres na política. Só assim poderemos falar em democracia. Eu gostaria de começar pela senhora, deputada Rosana, que já foi vítima da perseguição e violência política. Se ela desse um depoimento sobre a sua experiência aqui. Primeiro agradeço o convite, cumprimento a minha amiga Lisiane Baier, uma grande parceira nesse mandato. Aliás, esse programa também é uma conquista nossa, conquista da bancada feminina. Aos poucos nós estamos avançando, mas Regina, como você falou, ainda persiste a violência e como a advogada também disse, ela é na campanha e depois quando as mulheres são eleitas também. E elas, às vezes, são violências que elas começam de forma muito sutil e a mulher sente um pouco de dificuldade porque são 513 deputados e 77, 78 mulheres. Mas a gente tem que ser firme, corajosa. Muitas vezes, quando nós temos uma atitude firme, falam, né? Ah, tá dando piti, tá com mimimi, é louco, eu já fui chamada de louca, que dei piti. Mas se o homem é firme, ele não é visto dessa forma, ele é visto como uma qualidade, né? É corajoso e isso ainda nós temos que desconstruir essa herança, né? Que, ao meu ver, né? É uma herança machista da sociedade, que o homem pode, né? Se colocar de forma firme e dar uma mulher, não. E isso não nos impede de sermos femininas, de termos a nossa vida com as nossas casas, os nossos maridos, mas a gente está lutando por um direito igual na política, né? E é difícil, né? Mas nós lutamos muito. Bom, deputada Lisiana, a gente já tem um ano dessa lei, que quer combater a violência política. Queria que a senhora falasse da sua experiência nesse período, se também já passou por algum tipo de violência, assim. Primeiro, eu quero agradecer o convite para estar aqui com vocês, comentando desse tema que é tão importante para nós, já que vivenciamos ele no dia a dia, né, Rosana? Seja na nossa atuação política aqui na Câmara, como também na atuação política nos nossos estados. E o tema, ele é tão relevante, eu costumo dizer que a Casa Legislativa, ela é uma caixa de ressonância daquilo que acontece na sociedade. Algumas pessoas, às vezes, nos confrontam perguntando por que esse tipo de legislação? Todo tipo de legislação, toda legislação, né? Toda pauta legislativa que ocorre na Câmara Federal, no Congresso Nacional, assim como nas Assembleias Legislativas, nos estados, assim como lá nas Câmaras de Vereadores nos municípios, elas são provocações daquilo que acontece na sociedade, que acontece na sociedade no geral. Então, existe a violência política, existe esse tratar diferente da mulher que se posiciona no meio político. E por isso, então, essa legislação nasceu e por isso essa legislação está em vigor. O que nós precisamos entender é que nós estamos num ciclo de mudança, de transferência cultural, num ciclo de transformação cultural, essa é a palavra, aonde, há décadas atrás, estavam acostumados a ter nos ambientes políticos mais dominação masculina, né? Os homens, os ternos e as gravatas predominavam. Eu me lembro que no meu primeiro dia aqui na Câmara Federal, eu estava com uma sandalinha vermelha e eu tirei a foto da minha sandália no meio, assim, de um monte de pezinho de sapatos, né? E eu postei, cheguei aqui e aquela foto repercutiu muito e várias mulheres comentaram que coisa linda, né? A gente tem, pode dizer que temos uma mulher que nos representa, muitos homens que votaram em mim, Liz, nós estamos contigo, né? Faça um bom trabalho aí. Então, a gente vai aos pouquinhos rompendo esse ciclo cultural, desse ambiente que predominava a imagem do homem e nós vamos trazendo e mostrando que a nossa visão feminina, que o nosso olhar de mulher, de mãe, de dona de casa, ele também funciona nessa esfera política. E eu costumo dizer que é sim com o nosso posicionamento firme, mas também com a nossa docilidade, né? O jeito de falar, de se posicionar, o convencimento. O convencimento, às vezes, sim, é por uma fala mais firme, mas às vezes é no tete-a-tete, conversa aqui, conversa ali e nós vamos trazendo essa forma feminina de fazer política. Até que se compreenda essa transição, né? Até que a nossa cultura entenda que homens e mulheres podem fazer política, podem falar de política, podem opinar sobre várias pautas, porque isso é outra questão, né? É mulher, vai para a comissão da mulher. Ou ela é mulher, ela vai para a comissão da criança e do idoso, ou da saúde. Mas ela não pode ir para a comissão de orçamento e finanças, por exemplo. E são conceitos que vão se formando em volta da nossa imagem, que são engessados por essa cultura. E a gente vai rompendo esse ciclo e mostrando. Eu fui, enquanto deputada estadual, relatora do orçamento do Estado. E aí, um dia eu perguntei, será que teve outra mulher que foi relatora do orçamento do Estado? Ninguém lembrava, ninguém sabia dizer se já havia tido ou não. Eu acredito que não. E fui relatora do orçamento, assim como qualquer outro parlamentar poderia ter sido, né? E temos, assim, aos pouquinhos, introduzido essa nossa forma de fazer política. Sim, deputada Rosana. Foi necessária uma lei para combater esse tipo de política, mas seria bom a gente enumerar aqui quais são as práticas que são consideradas a violência política? Tudo que for contra a mulher, pelo fato dela ser mulher, não é uma discussão comum, por exemplo, entre parlamentares. São vários exemplos que a gente encontra no nosso dia a dia aqui na Câmara. Por exemplo, eu sou da Comissão de Viação e Transportes. Quando eu cheguei nessa comissão, eu entendo muito da área portuária, também porque, enquanto jornalista, eu viajei para muitos portos e eu senti dificuldade no início, num posicionamento. Às vezes eu ouvi um outro deputado falando assim, ah, a senhora hoje vai ter direito à fala porque a senhora está muito bem vestida, a senhora está elegante. Às vezes o homem não percebe, porque ele também aprendeu isso. Mas nós temos que ser ouvidas aqui, tem momentos para tudo. E nós aqui estamos defendendo uma sociedade. E no caso, na Comissão de Viação e Transportes, eu sou ouvida, e aí ele ouviu isso na minha fala, né? Eu falei, não, você vai me ouvir porque eu entendo muito sobre a área portuária, eu estou aqui nessa comissão porque eu vou contribuir muito para projetos de lei sobre esse assunto, então por isso que você vai me ouvir, não porque eu estou elegante. E aí, às vezes, eles sentem o baque porque também não foram acostumados, como a Lisiane falou, é uma cultura que é passada de geração para geração e pelas mulheres também, né? Nós aprendemos dessa forma e assim ensinamos os nossos filhos. E às vezes as mulheres não param para refletir sobre isso. E a gente já teve casos aí de falar mesmo, né? Ah, você está dando piti, você é fraca como política. Teve um caso que tinha uma deputada que estava presidindo uma sessão no plenário, e falava, ah, você é fraca como política. E quando usa a questão do gênero para ofender o parlamentar, então aí já é violência política mesmo, porque é uma violência pelo fato de ser mulher. E ao contrário, eu acredito, agora que eu vivenciei durante esses três anos e meio, aqui o Congresso, como as leis são feitas, a mulher tem muito a agregar. A mulher tem qualidades que são excelentes nos parlamentares, por exemplo, a mulher dialoga, ela tem mais facilidade, de modo geral, para conquistar as coisas porque ela não desiste, ela vai lá, ela é insistente, determinada. E até o jeito de convencer, a sociedade ganha com uma maior participação das mulheres na política, né? De forma igual. E infelizmente a gente não tem. Por isso, todas essas leis, leis de cota para candidaturas femininas, projeto de lei para aumentar a participação das mulheres na direção dos partidos políticos, porque é uma sequência para que a gente consiga vencer esses anos e anos que nós passamos de desigualdade. Tem uma pesquisa que diz que ainda vai levar uns 130 anos para que as mulheres consigam se equiparar aos homens nos direitos. Nós temos que apressar isso. Pois é, deputada Lisiane, e ainda assim, com todos esses incentivos, a lei de cotas, agora também os recursos que tem um percentual, como as mulheres, vendo tantos exemplos de perseguição das que já entraram para a política, vai realmente ser incentivada a participar? Bom, eu acredito muito que aquelas que conseguiram chegar precisam abrir caminho para que outras mulheres venham após nós, né? Então, eu sempre faço esse diálogo com as mulheres com quem eu convivo, de que nós precisamos ir nos inserindo aos poucos nesses espaços de decisão, né? Às vezes a gente abre mão de alguns espaços de decisão e de interferência que são tão básicos para a nossa vida em sociedade de decisão, né? Começa dentro da nossa casa, começa na escola dos nossos filhos, começa lá na reunião de condomínio, e assim a gente vai indo. Então, é óbvio que ninguém vai brotar uma deputada estadual, federal, enfim, mas são nessas, eu incentivo a participação nessas instâncias, porque você vai interferindo, levando o seu posicionamento, levando o seu pensamento e fazendo parte da construção daqueles ambientes naquelas esferas. E assim a gente vai compreendendo, sabe? Foi assim que eu compreendi a necessidade de eu avançar nesse passo a passo da vida em sociedade e da vida política, de chegar a um processo legislativo, né? Chegar a uma participação em uma campanha onde eu coloquei o meu nome para a disposição de representar aquele grupo de pessoas que se viam representados em mim, sabe? Isso, quando você se constitui essa liderança política, é uma coisa que quase que nem a gente mais consegue parar, porque eu fui mais ou menos assim, Lise, vai, a gente te quer lá, a gente te apoia. E você se constitui uma representação política endossada, apoiada por esses grupos e que consegue entrar para uma campanha política com poder de disputa, né? E aí nós temos também os incentivos da legislação para que o nosso poder de disputa seja mais igualitário, né? Mais justo em relação aos homens e aos políticos que já fazem o seu trabalho político. Mas isso, a gente ainda tem alguns entraves, né? Em várias esferas, porque vamos lá, o deputado federal eleito, ele tem uma ajuda partidária ali para a sua campanha. Aquele que não está eleito, ele tem outro tipo de ajuda partidária. Então, existe também uma diferença nisso. E aí não interessa muito se é homem ou se é mulher, né? Porque as dificuldades de competição nessa hora da corrida de uma campanha eleitoral, elas são diferentes tanto para homens quanto para mulheres. Tem essa dificuldade da mulher querer se inserir. E aí é esse convencimento que eu acho que a gente tem que trabalhar. Da mulher se sentir apta e participar. Começar aos poucos participando, porque isso vai construindo essa figura política, essa mulher política, essa mulher partidária, para que ela chegue em uma eleição com competitividade. Não aquela mulher que muitas vezes é chamada ali na última hora, olha, vem aqui, acompanha a nominata para a gente, a gente está precisando de uma mulher. Eu acho que para isso a gente não deveria se prestar. E a gente sabe que tem muitas que acabam fazendo isso, né? Mas a gente não deveria fazer isso. Olha, eu concorro se for endossada, apoiada pelo meu grupo, pelo meu partido político, e que o partido político me veja com essa representatividade e respeite essa representatividade. Porque quando o partido político investe na campanha de uma mulher, ele não está só investindo naquela mulher, mas no que é a representação política de um cargo que aquela mulher está se candidatando. Sim, agora, deputada Rosana, tem o outro lado, a legislação, ela prevê algum tipo de punição para essa violência? Porque a gente tem que lembrar que a Lei Maria da Penha passou a funcionar quando realmente estava se vendo a punição da violência física contra a mulher. E a violência política, como está sendo punida? Então, isso é uma conquista, né? Nós conseguimos a aprovação da lei, agora precisamos lutar também para que se configure, porque, como eu falei, às vezes essa violência é sutil e é difícil a comprovação. Ela é na rede social, ela é no ambiente político, ela é nas nossas bases, nos nossos estados, e há uma grande dificuldade nesse enquadramento, né? O que compõe? Para isso, estamos fazendo campanhas, palestras, para que as mulheres consigam, né? As mulheres que ocupam cargos de liderança na política, consigam fazer com que essas pessoas respondam e realmente sejam punidas, né? É crime, nós aprovamos a legislação, mas ainda vai levar um período, porque ainda há diferentes interpretações, né? Ah, mas é violência política? Ah, mas o que aconteceu? Como é que foi feito? Na rede social, configura violência política? São conquistas e que a mulher precisa, né? Nós, a sociedade, precisa abraçar e ter o conhecimento para que haja realmente essa punição. Deputada Linsiane, o que deveria ficar configurado na lei para que realmente as mulheres que passarem por isso possam denunciar que meios, que órgãos podem atender a mulher que se sentir violentada politicamente? Bom, eu acho que a primeira esfera, né, que a mulher, nós, no caso, que exercemos o mandato é a própria casa legislativa, né? Buscar esse apoio da casa legislativa, da própria comissão de ética, quando a mulher se sente prejudicada no exercício do seu mandato pelo fato de ser mulher, né? Assim como, obviamente, os outros parlamentares, né, que compõem a casa legislativa, que toda vez que se sentem agredidos no seu trabalho, podem procurar a comissão. Nós vimos hoje, por exemplo, pré-campanha, né? As mulheres estão aí lançando suas campanhas nas redes sociais, começando a falar da sua pré-campanha e a gente já vê algum tipo de crítica, às vezes, que tu percebe que aquela crítica ela não seria feita a um outro candidato homem, mas é feita a mulher, né? Eu lembro uma vez eu fazendo uma live, falando sobre determinado tema, que eu não lembro qual que era agora e uma pessoa comentou, eu acho que ela está lendo, ela não está falando da cabeça dela, sabe? E ela não está olhando para a câmera, está olhando para uma folha. Eu digo assim, será que esse tipo de abordagem é feita em relação a um homem ou é difícil pensar que uma mulher tem habilidade para pensar e falar o que eu estava falando, né? Quando eu fui relatora do orçamento, eu fiz esse apontamento durante a sessão da comissão de orçamento porque um deputado veio e quis dizer que o orçamento não tinha sido trabalhado por mim, né? Eu perguntei para ele, deputado, o senhor está falando... Eu senti a maldade, né? E aí eu fiz a pergunta para o colega se ele estava fazendo aquela pergunta porque eu era mulher porque eu nunca tinha visto aquele tipo de posicionamento dele nos anos anteriores em relação aos homens que foram os relatores do orçamento. O senhor acha que eu não tenho capacidade de sentar com o governo, dialogar, sentar com os deputados, dialogar e construir um relatório para um orçamento? Então, pontualmente, naquele momento, eu fiz a observação, tanto para que o meu colega percebesse o que ele estava fazendo, tanto para que os outros que estão ali também percebessem, porque aquela era a minha esfera de atuação, o meu espaço de atuação. Mas nós precisamos buscar, né? As pré-candidatas que estão agora nas suas campanhas, lançando suas campanhas, busquem a defensoria, busquem o judiciário. Quando passa do limite e que você percebe que aquilo já passa a ser um crime, porque nós temos outros crimes também hoje de redes sociais que estão afetando a vida das pessoas e de muitas mulheres, a gente tem que procurar as autoridades competentes e fazer a queixa, a reclamação, até para que se vá tendo noção dos números, dos dados disso, né? Porque a gente não costuma relatar, a gente às vezes mata no peito e resolve em casa e não relata isso para que os próprios colegas percebam e para que estatísticas, para que números sejam levantados, dados sejam trazidos, para que a gente combata esse tipo de posicionamento. Pois é, uma das lembranças que a gente tem é que não há dados ainda oficiais para falar sobre essa violência. Então, essa lei, aliás, mais de uma lei que já existe, elas precisam ser alteradas para que a gente consiga enumerar esses casos e colocar para as pessoas saberem e até combaterem essa violência? Eu creio que nós estamos amparados pela lei, mas nós precisamos dar divulgação. E fazer com que a mulher rompa essa barreira e realmente fale, né? Procure assistência, procure as secretarias da mulher nas suas cidades, por exemplo. Aconteceu comigo também, numa determinada ocasião, um prefeito de uma cidade não deixou eu falar. Eu estava numa reunião, pedi a fala e aí foi protelando, protelando, ele tinha feito uma crítica a mim, eu queria responder e ele encerrou a reunião e não me deu o direito de fala. Eu não deixei por isso mesmo. Eu fui, eu fiz um vídeo, eu fiz um requerimento, mandei um ofício para a prefeitura, vim na secretaria da mulher aqui que apoia esses casos, como somos parlamentares, para que ele saiba e não repita essa ação com outras mulheres. Então, cabe a nós hoje, né? As mulheres que ocupam esses espaços, deixarem claro, divulgarem nessa época, por exemplo, de pré-campanha, que as mulheres sofrem isso porque é muito mais cômodo, né? E fácil, as mulheres ainda estão galgando esses espaços. É difícil conseguir furar essa bolha, porque décadas e décadas, né? Aqui, eu quando cheguei aqui também, do lado de um assessor meu, o assessor sempre era o deputado e eu era a assessora dele. Eu várias vezes tive que falar, não, a deputada sou eu. Porque ele vai, o senhor pode passar, ela fica. Eu falei, mas as deputadas sou eu. Ah, tá, por quê? Porque é uma cultura que a gente precisa desconstruir. Ou perguntam para a gente qual é o nome do deputado, não ele, é o assessor. É, mas estamos vencendo com firmeza, com coragem, com as nossas características, cada uma defendendo a sua área. Não estamos só na Comissão das Mulheres, estamos aí defendendo as pautas do Brasil, atuando em diversos assuntos e isso tende a melhorar. A cada legislatura, eu acredito que a participação das mulheres vai aumentar e já está provado estatisticamente que nos países onde as mulheres têm uma igualdade na política, são países com mais justiça social. Então, as mulheres não estão aqui para defender só as mulheres. As mulheres estão aqui para defender o Brasil, os brasileiros, no caso de parlamentares federais. Só queria agora as considerações finais das semanas, porque terminou o nosso tempo. E só lembrando a questão das redes sociais, que a gente nem abordou muito, que é um meio que cresceu muito essa violência contra a mulher na política. É verdade. Bom, então, nas minhas considerações finais, a gente precisa lembrar dessa questão, né? Tanto a violência política nas redes sociais, quanto a violência contra a mulher. A rede social, hoje a internet, virou quase que esse ambiente sem limites, onde as pessoas se escondem atrás de um celular ou de um computador e emitem a sua opinião de forma agressiva, pejorativa, sem pensar no que está fazendo e falando e sem pensar nas responsabilidades daquilo que ela está colocando. Talvez não faria isso pessoalmente, mas pela internet faz. Isso também existe legislação para isso, contra, por exemplo, quem persegue mulheres nas redes sociais, né? Que é a lei do Stalking, que a gente aprovou há pouco tempo. A ridicularização, a exposição da mulher na política. Então, tem várias legislações que existem no Brasil hoje, como eu falei lá no começo. É uma necessidade que se tem nesse momento de mudança de ciclo. Quando a nossa sociedade, quando homens e mulheres aprenderem a se respeitar mutuamente, eu até comentava antes da gente entrar aqui, que a minha primeira violência política que eu sofri foi de uma mulher. Num programa de televisão como esse, eu dei um posicionamento, falei o que eu pensava e a minha colega fez um comentário paralelamente, não no momento da gravação, mas fez um comentário pejorativo ao meu pensamento e falou, ó, é por mulheres como essas que a gente sofre o que sofre hoje, enfim. E era um posicionamento meu, da minha cultura cristã, de vida, enfim. E ela cometeu isso comigo. Eu me lembro até hoje disso e, obviamente, aquilo me despertou para algo que eu não via antes de entrar ali. Porque eu brinco assim, eu sempre fui muito cascuda, né? Eu sempre fui indo, chegando e atuando e fazendo o que me colocavam na mão para fazer. Eu fazia e não ficava olhando para essas coisas, mas aquilo me despertou para algo que eu pensei. Por isso que, às vezes, mais mulheres não estão nesse ambiente. Então, que a gente se perceba, homens e mulheres, de que forma eu tenho tratado o meu próximo? De que forma eu tenho tratado aquela pessoa que está, hoje, se colocando à disposição de um partido político, de um grupo, trazendo a representatividade de um grupo de pessoas que não é só de mulheres. Eu não represento só mulheres na política. Eu represento um grupo de pessoas, um segmento dentro da política. E é isso que precisa ser respeitado na minha pessoa. Não é a Lisiane por si só. Ela também, mas a quem eu represento, as ideias que eu represento. E isso precisa ser respeitado, embora você não concorde, né? E é isso que a gente tem que trazer para esse ambiente. Então, essas legislações, como eu falei, reforço, são importantes nesse processo cultural, nessa transição que a gente tem. Que só um dia, né? Tomar um dia, nós alcancemos um momento aí que não sejam mais necessárias, porque alcançamos o equilíbrio, a justiça, a equidade entre homens e mulheres na política. Bom, deputadas, muito obrigada por atender o nosso convite, participar aqui desse debate tão importante, principalmente num ano eleitoral. Eu conversei sobre o aumento da violência contra as mulheres na política com as deputadas Rosana Valle, do PL de São Paulo, e Lisiane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara ou pelo podcast da Rádio Câmara. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto